Música Galera, beleza? O Machine Police aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um vídeo Galera, estamos aí no mapa aí, né, das montanhas aí que tem devil Vocês podem ver, tá nevando Caminhão aí pra cargas pesadas, né, quatro carretas do relâmpago McQueen Vamos ver aí, vamos ver até onde esse caminhão vai Né, então já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho O link do Discord está na descrição e salvamos, galera, vamos lá Nossa, não é pra esquentar esse motor, tá no frio Vambora Vou colocar na reduzidinha aqui, ó Tá derrapando um pouco, vamos abrir bastante, tentar abrir bastante essas curvas Se tiver lá pra neve um pouco Vamos lá, tá vindo Vamos ver aqui a curva, já tem outra Vamos lá, vamos lá Vamos lá, já fecha aqui pra começar a fazer a curva mais aberta ali Tá vindo, as carretas tá vindo As quatro Ó Opa, aqui tem curva fechada, hein Nossa Nossa, essa curva é bem fechada Já tá patinando, já Ah, acelera Uma força, caminhão, força Eu acho que ainda vai dar ruim lá atrás ainda Força, caminhão, força, fim, força São quatro carretas A acelera, a última tá subindo lá Aí, ó Nossa, a temperatura já tá alta ali já Já que não dê problema nesse caminhão, né Vou colocar na caixa normal ali Tá pra caixa abaixo, vai ser melhor Baixa alta, eu acho Eita, vambora caminhão, vambora Tá patinando Ih, caminhão Nossa É, galera O caminhão aqui, eu acho que eu vou ter que dar uma ajudinha pra ele Acho que eu vou ter que dar uma ajudinha pra ele Não... Deixa eu ver aqui, ó O percurso aqui, ó É, galera Ou eu vou ter que Tentar ir comendo as carretas Vamos ver Vou tentar dar uma ajudinha pra ele aqui Vamos lá, caminhão Vamos lá, filho Então, só dá uma ajudinha, galera Pra ver se ele sai desse lugar aí Só uma ajudinha Só pra ver se É muito peso É uma pista de neve ainda Vamos lá Sulera, sulera É muito peso Sulera, que sulera É, galera Eu acho que eu vou ter que Deixar uma carreta Porque senão Tá subindo muito a temperatura Sulera Sulera Ó Começou a andar agora Um pouco mais Temperatura Tá muito alta É, galera É, galera É difícil São quatro carretas É muito peso Só que Só que É que tá na neve Então Tentei mais embalado Pra ver se vai Eu só acelerei assim, galera Fiz a curva direito Pra tentar vir embalado Essa parte ali Tem bastante neve Pra não acabar patinando E ficando travado No lugar Ó Essa temperatura do caminhão Tá muito alta É só subida Praticamente Vão lá Vão lá, vão lá Caminhão Vão lá Fiz, vão lá Tem umas partes Que é mais difícil Vão lá Vão lá Última carreta Não dá problema Essa aqui é uma curva Não fui Eu vou olhar pra frente Aproveita e embala Aproveita e embala E só vem Carreta Uma atrás da outra Vambora Aê E aqui começou A ficar mais rica Vão lá Vão lá Vão lá Fiz, força Caminhão Força Olha lá Onde é que as carretas Fiz Eita A última já era É galera A última carreta Olha o que que aconteceu Eu tô tentando Eu tô tentando vir mais embalado Porque vocês viram que o caminhão Ele não tá conseguindo E acabou É galera Vamos Ó, vamos Vamos desse jeito Galera Vamos lá Tentar ir desse jeito Eu tô tentando Eu tô tentando Vim mais embalado Esse caminhão Galera Ele é o Se eu não me engano Ele é o que mais tem força Pra Eu vou tentar Tipo assim A machina faz de novo Mas faz descendo Eu faço com mais carreta Só que eu vou tentar Eu vou tentar achar um caminhão Galera Que seja o mais forte Porque esse aqui Acredito eu Que foi o caminhão Mais forte Que eu achei já Pro jogo Ele é o caminhão De cargas pesadas Nossa A carreta Vem soltando Os pedaços Pra trás Eu não tô nem fazendo As curvas tão Aberta Que nem pra fazer Nossa Nossa Tá derrapando Derrapou Lí É galera Porque eu tô tentando Embalar o máximo Impulsivo Porque vocês viram O que aconteceu Se eu não embalar muito Pra mim Não consegue Ele ficou patinado Aquela hora E eu tive que puxar ele ali Que infelizmente Deu problema Na última carreta Uma aculera Vamos lá Caminhão Vamos lá Ficou O bom galera Que né Tamo na neve E ó A temperatura Tá alta Só que não tá É tipo assim Causando Dano no motor Né Não sei se O que tá ajudando Olha lá Os pedaços Da outra Lá atrás É galera Infelizmente Eu contei Sendo isso ali Né Vocês viram Eu tenho que embalar Muitas vezes Ali pra Ele poder subir São quatro carretas Eu também tenho Eu tenho que ver Galera Como que funciona Porque dá pra colocar Dois caminhão Pra puxar Ele tem até Engate Aqui tudo Pra ter dois caminhões Pra puxar Mas eu não sei Como é que funciona Isso Ó Estamos chegando Numa parte Melhor Aqui Acho que talvez Começa A descer Ou não Né Não sei Vamos lá Caminhão Esse caminhão É brabo Né Só que infelizmente Vou puxar ele lá E a última carreta Deu problema Tá vindo Daquele jeito Né Olha lá Nessas partes Que tem neve Ele patina Mais neve Assim Ele patina Um monte Ah Embala O ventão Embala Aqui O ventão Embala E só vem Ele tá subindo Ele Derrapa Bastante É galera Mas chegou Num lugar Aqui Já bem alto Né Nugar Já bem alto Tem uma reta Vê Pelo menos Aí se embala Um pouco Esse caminhão Nós já deixamos Pedar Essa carreta É Achei Que tinha Deixado Lá Olha só O caminho É difícil Puxar quatro Carreta Olha E aí É subida Três de subida Aqui ainda Tem um barranco Olha só As carreta Do jeito Que vai Olha O caminhão Aqui Já Ó Eita Tá Tá com tração Na I6 Galera Na I6 Mas é isso aí Galera Eu acho Que vai finalizar Com o vídeo Já tem uns Outros minutos No vídeo A machine Tenta de novo Com mais Carreta Só que Com um caminhão Diferente Eu vou tentar Achar um caminhão Diferente Galera Porque esse desafio Que não é fácil Vocês estão vendo Patina Teve a vez que eu tive Para puxar A carreta Lá de trás É um problema Ó É bem difícil Mesmo Olha Olha a subida Lá na frente Quer ver Pera aí Pera aí Pera aí Quer ver Ó galera Vocês podem ver Mostrar para vocês Infelizmente Teve os problemas Com a carreta Aqui de trás Mas as outras Tranquilo Né Mas olha Essa subida É galera Provavelmente Aqui ele ia Ele ia patinar É uma descidinha Aqui Mas acho que ele ia patinar Porque como patinou Bem antes Ó É uma subida Ó Mas se vocês quiserem Galera Deixem nos comentários Aí Mas a China Continua do mesmo Lugar aí Né Com outro caminhão Tenta aí Com o mesmo Ó Aqui já começa Difícil Fica mais difícil Né Aquela parte Ali também Ó É só não sendo É que essa estrada Vai parar Né Mas o que vocês acham Galera Deixam nos comentários Aí Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri